Bem-vindo, escorpião! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 28 de fevereiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, escorpião, o cosmos incentiva você a tomar decisões importantes que podem trazer abundância para a sua vida. O segredo é ser decisivo e alinhar-se com seus objetivos. Visualize o seu futuro, estabeleça metas de longo prazo e emita essa vibração dominante para o universo. Imagine sua vida nos próximos 10 anos, visualizando-se tendo sucesso em sua carreira e desfrutando de uma abundância financeira de 10 milhões de dólares por mês, como sugere o cosmos. Lembre-se de que seus pensamentos e emoções criam sua realidade. Se você deseja atrair abundância, concentre-se na apreciação e na gratidão. Sinta a emoção do sucesso, vivenciando a liberdade financeira e compartilhando esses momentos com seus entes queridos. Esteja atento aos seus pensamentos e emoções, pois eles agem como ímãs que atraem o que você deseja. A leitura também sugere a importância de cultivar hábitos excelentes e negociáveis. Descubra o que deixa você de bom humor, seja seguir uma paixão, estabelecer metas claras ou manter um estilo de vida saudável. Esses hábitos o ajudarão a permanecer equilibrado e atraente para oportunidades de colaboração e crescimento. A afirmação de hoje, entregue todas as expectativas, indica que você está pronto para novas experiências e abundância. Pare de se preocupar com o como e concentre-se no porquê. Deixe o universo cuidar dos detalhes enquanto você mergulha totalmente na jornada, estando consciente e grato por cada passo. Seus instintos revelarão o que é melhor para você, querido escorpião, à medida que a lua de Libra se alinha com o Ígnio Marte. Lembre-se de que nossas emoções existem por uma razão, permitindo-se ser guiado pelos sentimentos e pela intuição. Busque a restauração por meio do cuidado pessoal quando Vênus for ativado e considere trabalhar remotamente se tiver liberdade para fazê-lo. Você pode ficar frustrado pela desorganização ou pela falta de trabalho em equipe quando os nodos do destino se agitam, fazendo com que você se afaste de seus colegas. Felizmente, você encontrará vibração por meio de projetos apaixonados ou visitando amigos enquanto o Sol de Peixes e Mercúrio se unem. Hoje o seu ego toma você sob seu controle, pois você permite que ele age e pense. Por esta razão, você pode não concordar com uma pessoa no poder. Se será bom ou ruim é um pensamento que você deve carregar. Um conselho, hoje ouça sua cabeça. Seja diplomático e diplomático. Este será um dia fascinante, escorpião. Você pode receber um visitante estrangeiro que enche sua mente de visões de aventuras em terras distantes. Qualquer pessoa que você conhecer hoje provavelmente será interessante, então seja receptivo a qualquer pessoa nova que entrar em sua vida. Sua curiosidade e senso de aventura são despertados. Você pode decidir fazer uma viagem. Se você fizer isso, esteja preparado para o romance. Definitivamente está nas estrelas para você. Este pode ser um dia produtivo em termos de atividade, querido escorpião, mas com uma quadratura iminente entre Marte e Júpiter, pode haver uma tendência a forçar demais ou exagerar. Tenha cuidado para não instigar conflitos, principalmente se você se sentir encurralado e inquieto. Em vez disso, tente aproveitar sua energia extra, despejando-a em algo construtivo ou físico, sem exagerar. Pode ser útil fazer um desvio em sua rotina habitual para manter altos os níveis de excitação emocional, algo que esse trânsito às vezes pode exigir. Fique atento também à teimosia com as opiniões, já que os debates podem se tornar excessivamente pessoais hoje em dia. Seria bom se as recompensas fossem instantâneas, mas se você atirar muito alto, pode haver frustração desnecessária. As atividades compartilhadas podem ser particularmente apropriadas agora. Finalmente, a mensagem do universo enfatiza a importância de ser você mesmo autêntico. Mostre sua singularidade e autenticidade, pois isso torna mais atraente e amado. A autenticidade conecta você com a essência da vida, atraindo amor e energias positivas para você. Hoje, escorpião, seja você mesmo, ria, divirta-se e atrairá a admiração e a proximidade de quem está ao seu redor. Siga a sua paixão e tenha um dia cheio de abundância! Leitura de tarô de hoje para o seu signo Hoje apresenta um conjunto de energias mistas para escorpião. O 5 de ouro sinaliza desafios financeiros, incentivando escorpião a administrar cuidadosamente seus recursos e a superar as adversidades com determinação. A presença do valete de copas sugere uma nova conexão emocional na vida de escorpião. Alguém tem observado a distância, com sentimentos positivos em relação ao escorpião. Este encontro pode trazer novidades emocionantes e um toque jovial à cena amorosa. No entanto, o 8 de espadas indica que escorpião pode se sentir preso a pensamentos limitantes ou barreiras mentais. É crucial libertar-se destas restrições autoimpostas para permitir o crescimento pessoal e emocional. A rainha de copas destaca a importância da conexão emocional e da presença de uma figura feminina solidária. Escorpião pode encontrar conforto e compreensão neste relacionamento. Por fim, o cavaleiro de paus traz uma energia apaixonada e aventureira. Ele pode indicar a chegada de alguém com desejos intensos de conquista. Escorpião deve estar ciente desta influência e considerar como ela se enquadra na sua vida atual. Resumindo, escorpião enfrenta desafios financeiros, mas encontra novas conexões emocionais. Superar barreiras mentais é crucial, e a presença de figuras de apoio e energias apaixonadas acrescenta complexidade à jornada. É um dia de reflexão e abertura para novas possibilidades. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte A tensão em sua vida doméstica pode levar a mudanças no trabalho, escorpião. Pode haver algum conflito pessoal a considerar quando Marte em Aquário forma a quadratura com Júpiter em Touro. Por um lado, você pode querer fugir e se concentrar no trabalho. Mas, por outro lado, você pode perceber que em algum momento deverá abordar questões pessoais. Em vez de se dedicar ao trabalho hoje, você deve reservar um tempo para resolver o que quer que esteja acontecendo em sua vida pessoal. Ao fazer isso, você ficará menos estressado e mais produtivo. Você pode ter alguns momentos de dúvida hoje e alguns pensamentos negativos girando em sua mente, mas tente superá-los. Eles são fugazes e temporários. Tudo vai funcionar como você deseja. Tenha paciência e siga em um ritmo constante. Tente não se apressar em nada. É importante que você não deixe o estresse tomar conta de você, então reserve um tempo hoje para relaxar, meditar e passar tempo entre a natureza sempre que possível, pois isso ajuda a reequilibrar suas energias e mantém você motivado. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 28 de fevereiro são 1, 47, 51, 46, 32, 16 Amor diário Respire fundo, escorpião Notícias difíceis e humor pesado são prováveis hoje e amanhã. Isso ocorre porque nosso planeta mensageiro cósmico, Mercúrio mental, está caminhando em direção a nuvens escuras e tempestuosas. Enquanto ele dança pelos céus, ele escorregará e cairá em uma conjunção perfeita com o gelado Saturno, ferozmente dentro de sua quinta casa solar de amor verdadeiro, romance e paixão. A decepção em relação ao amor, a confiança e a honestidade pode estar chegando. Faça o seu melhor para evitar perder o controle e agravar as coisas. Na verdade, tente desconectar-se e concentrar-se apenas na sua rotina diária, em vez de deixar que as emoções tomem conta de você. Você sente que você e seu parceiro têm um senso de amizade em seu relacionamento? É importante que você tenha isso como base para a sua conexão. A lua está em Libra e na sua 12ª casa e pede que você reflita sobre isso. Frequentemente, é isso que forma a base de um relacionamento saudável e duradouro, pois é profundamente importante que você tenha ressonância mental e emocional com seu amante. Pergunte a si mesmo como você pode desenvolver mais disso em seu relacionamento. Talvez seja útil encontrar atividades nas quais você e seu parceiro estejam interessados e praticá-las juntos. No trabalho Para os alunos, é um bom dia para comparecer a qualquer exame. O sucesso está brilhando em seu signo. Para os profissionais, você terá um dia positivo no local de trabalho. As questões pendentes serão resolvidas. Se você acha que deveria ser considerado para uma promoção, é um bom dia para iniciar a conversa com as autoridades responsáveis pela tomada de decisões. Hoje é um bom dia para refletir sobre a natureza da sua comunidade de trabalho. A lua está em Libra e na sua 12ª casa. Quão conectado você se sente com aqueles com quem trabalha? Você tem um senso de comunidade em seu trabalho, esse sentimento de que está trabalhando ao lado de outras pessoas que compartilham a mesma visão que você? Se não, descubra como você pode mudar isso. Talvez você seja um solitário que prefere trabalhar sozinho. Se for esse o caso, pratique aprender a contatar outras pessoas com mais frequência. Este é um bom dia para trabalhar no sentido de melhorar suas habilidades de trabalho em equipe. Saúde! Você tentou um novo treino e ele fez maravilhas para você. Hoje você pode receber muitos elogios. Você pode ter perdido alguns centímetros da cintura. Você pode estar se sentindo mais enérgico e ativo. Um novo hobby pode atraí-lo e você pode ficar completamente absorto nele. Um dia muito positivo está marcado para você. Você pode sentir emoções intensas esta semana, escorpião, por isso é importante praticar o autocuidado para manter a mente e o corpo saudáveis. Experimente fazer yoga suave ou alongamento para ajudar a liberar qualquer tensão. Carregue ou use obsidiana para ajudar a proteger sua energia e manter as emoções negativas sob controle. Comer alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas e chocolate amargo, ajudará a melhorar o seu humor e a saúde geral. Família e amigos! Você é uma criação única e especial de Deus e ninguém tem o direito de encurralá-lo. Se você acha que sim, exponha seus pontos de vista de maneira sutil e graciosa por meio de suas ações. A situação vai mudar. Seu parceiro entenderá você. Atualmente, seu amor está distraído pelo ambiente. Mas à medida que surgir uma situação difícil, ele saberá o seu valor. Há muita coisa acontecendo hoje, escorpião, e não seria nenhuma surpresa se você acabasse interagindo com muitas pessoas incomuns e potencialmente interessantes. A lua está dançando através de Libra e de sua 12ª casa de grupos sociais e comunicações globais, então seu foco está voltado para fora. Geralmente este é um setor mais platônico, mas há uma chance de mudança graças aos planetas. Ao longo do dia, la luna formará um ângulo harmonioso com o revolucionário urano em touro, atualmente acampado em seu setor de relacionamento. Como dito, a casa 11 é muito mais platônica do que romântica, mas se você está em busca de alguém especial neste momento não deixe de sair e circular. O amigo de um amigo pode acabar sendo a pessoa perfeita ou conhecer a pessoa perfeita que está esperando por você. Compatibilidade Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!